O Espírito Santo do Senhor, Ele possa encher o nosso coração nesta noite. Ele pode encher o nosso coração. Aleluia! Oh, glória a Jesus, nosso Deus está aqui nesta noite. Aleluia! Ele que seja o nosso coração. Aleluia! Filho, pra que falar? Eu não te escuto. Filho, pra que falar? Eu não te vejo. Você é pra mim um tesouro. Não é especial. É mais caro que o ouro. Não tem igual. É exatina dos olhos do Pai. Quando você pensa que eu não me estou falando. Filho querido, eu estou trabalhando. Jamais uma vez fazer você sorrir. Filho, eu jamais te deixei. Jamais te abandonei. Não te deixo, filho, nem por um segundo. Agora, você pra mim é mais caro que o mundo. Quando você chora, filho, eu estou ao seu lado. Nunca te deixei se abandonar. Filho, eu estou aqui para te ajudar. É exatina dos olhos do Pai. Olha, olha, olha. Oh, glória a Deus. O nosso Deus está aqui nesta noite. Quando você pensa que eu não me estou falando. Filho querido, eu estou trabalhando. Jamais uma vez fazer você sorrir. Filho, eu jamais te dentei. Jamais te abandonei. Não te deixo, filho, nem por um segundo. Você pra mim é mais caro que o mundo. Quando você chora, filho, eu estou ao seu lado. Nunca te deixei se abandonar. Filho, eu estou aqui para te ajudar. Filho, eu jamais te deixei. Jamais te abandonei. Filho, eu 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 jamais te abandonei.